Os playoffs da LNF 2024 vão começar. São José e o Moarama tem tudo para ser um dos confrontos mais equilibrados das oitavas de final. O primeiro jogo está marcado para o dia 15 de ano, às 21h, no ginásio Amário Vieira da Costa. A transmissão ao vivo será do Band Esportes e da LNF TV no YouTube. O Moarama mostrou a força que tem em seus domínios até aqui na competição. Foram sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em casa. O trabalho coletivo é o destaque do time comandado pelo técnico Perifuentes. Querendo ser um visitante ingrato, o São José aposta em Gabriel, camisa 11 e artilheiro da equipe, com nove gols na LNF até aqui. O time do técnico Pichu busca um bom resultado em o Moarama para depois desse dia vaga em casa. Grande duelo que promete muito, imperdível! LNF, o melhor futsal do mundo!